É impossível imaginar que o país possa crescer de forma sustentada e no longo prazo sem imaginar novos investimentos em infraestrutura. Eu converso agora com o Fábio Pina, assessor econômico da Fê Comércio, sobre a melhoria na confiança do varejista aqui no Brasil. O que mostram os números? Os números de confiança do empresário do varejo melhoraram nesse começo de ano em relação ao ano passado. A rigor, eles vêm melhorando desde meados de 2016 e essa melhoria é coincidente com a mudança da equipe econômica e do tipo de política econômica. Ou seja, a mentalidade econômica do Brasil, mais pró-mercado, mais livro-texto de macroeconomia, acaba fazendo com que o empresário veja possibilidades de eu ter um ambiente econômico melhor e voltar a crescer. Então, ainda é o campo da expectativa, da confiança, da perspectiva no futuro e não efetivamente de dados que já indicam uma melhoria muito grande da economia, mas a perspectiva vê melhorando. Então, a gente tem esse ambiente um pouco melhor nesse começo de ano do que era o ano passado, com perspectivas de realmente terminar o ano de forma positiva, seja no varejo, seja na indústria, seja no setor de serviços. Expectativa principalmente pelas reformas, não é? É claro que esse cenário, tanto do empresário nacional quanto do empresário internacional que está olhando mais para o Brasil, quer dizer, o setor externo também está olhando melhor para o Brasil nesse momento, o risco do Brasil vem caindo, a entrada de capitais, seja via balança comercial, seja investimento direto, estrangeiro e também investimento financeiro, tudo isso é pautado num cenário que se baseia na aprovação de mais, pelo menos, mais duas reformas. O governo conseguiu, com sucesso, ano passado, aprovar teto de gastos públicos, que refreia o ímpeto de gastar do governo. Tem que aprovar, é fatal para o governo aprovar a reforma da Previdência, porque faz parte desse ambiente fiscal de gastos do governo. O Brasil gasta muito com a aposentadoria em relação à sua população e o seu tamanho de renda per capita, e tem que aprovar também uma reforma trabalhista. A não aprovação de uma reforma trabalhista não seria fatal para o curto prazo, como seria da Previdência, para este governo, mas ela traria muitos dissabores, porque ficaria muito difícil você imaginar o país voltar a crescer com o ambiente trabalhista muito ingestado como ele é hoje. Então, esse cenário básico dos empresários é um cenário que contempla a aprovação da reforma da Previdência e da reforma trabalhista. Além do que, a não aprovação também indicaria que o governo não tem controle necessário sobre a sua bancada, sobre a sua base legislativa. E qualquer governo que precisa aprovar reformas e medidas duras, como a gente precisa, precisa ter o apoio dos partidos políticos. Então, é nesse cenário que está calcado esse otimismo. Na aprovação das reformas, em não se confirmando, o cenário seria completamente diferente. Perspectiva de crescimento da FEComércio? Para esse ano, a gente está projetando ainda, um pouco otimista, um crescimento de 1% no PIB. A gente tem lembrado o seguinte, o Brasil está ultrapassando a pior crise da história econômica do Brasil. Três anos de recessão. A queda do PIB em todo esse período foi de 8%. Se eu olhar o consumo das famílias, caiu mais ou menos 20% em todo esse período. Para eu recuperar tudo isso, nós vamos estar falando do ano 2021, 2022. Então, não é uma pequena recuperação em 2017 que vai tirar o país do fundo do poço que ele chegou. Eu tenho usado uma figura de linguagem que é, você desceu com o elevador até o oitavo subsolo, você vai subir um andar, ainda está longe do térreo. Para você voltar aos patamares de produção e de consumo do melhor momento do Brasil, lá 2013, 2014, vão ser necessários mais quatro ou cinco anos. Então, nós vamos estar falando lá da virada da década. Vai demorar muito para a gente voltar a ter um patamar de crescimento mais sólido. Ainda assim, esse ano a federação projeta um crescimento de 1% do PIB, sendo que no último trimestre nós vamos poder estar rodando, o PIB poderá estar crescendo em torno de 2,5% a 3%, que aí sim já é um bom sinal. Então, esse ano ainda vai ser um ano um pouco carregado, um pouco lento, mas o final do ano vai indicar um começo de 2018 bastante melhor. A infraestrutura no país está preparada para o retorno do crescimento? Bom, se eu não projetar nesse cenário uma recuperação do investimento em infraestrutura, o fôlego desse crescimento vai ser muito curto. Vai ser impossível a gente imaginar que eu posso crescer a economia, o consumo, a produção industrial sem ter novas plantas para produzir energia, quer dizer, sem ter um desenvolvimento melhor de ferrovia, sem ter aeroportos preparados para isso, sem ter o sistema rodoviário e portos preparados para isso. É impossível imaginar que o país possa crescer de forma sustentada e no longo prazo sem imaginar novos investimentos em infraestrutura. Agora, com a mudança do ambiente político-econômico no Brasil, também houve uma mudança de mentalidade do próprio governo e entender que se ele não tem condições de fazer o investimento em infraestrutura, e não tem, ele tem que chamar a iniciativa privada. E tem que chamar da maneira correta. E qual é a maneira correta? São através dos leilões, fazer concessões e privatizações com muito pouca interferência do governo, a não ser oferecendo os ativos. Ao oferecer esses ativos, o Brasil tem grandes oportunidades. Se você olhar o metrô de São Paulo, a parte privada do metrô de São Paulo, é uma grata surpresa à empresa que detém os direitos de exploração. O custo operacional está dentro do que eles projetavam, mas a receita é maior até do que eles esperavam. O mesmo vale para algumas estradas. A concessão de aeroportos feita recentemente pelo governo atingiu um ágio de 90%, ou seja, venderam os aeroportos, e alguns pequenos no meio do pacote, por quase o dobro do que o governo imaginava receber. Ou seja, há interesse porque o investidor internacional, além de ter muita liquidez no mundo, ele sabe que poucos países do mundo têm 200 milhões de habitantes, com uma renda per capita que é baixa, mas não baixíssima, uma renda per capita ao redor de 10 mil dólares por habitante, e que tem um potencial de crescimento, se não houver nenhuma frustração, pelo menos das reformas, e desse novo ambiente, dessa nova ideia econômica que vem surgindo, que vem florescendo no Brasil, o ambiente é propício para um crescimento sustentado em longo prazo, e para bons retornos em investimento em infraestrutura. Que setores? Eu diria que primariamente transportes. O Brasil tem problemas para escoar a sua produção, não tem ferrovias, os aeroportos, tem muitos aeroportos para você no mínimo melhorar as condições de aeroportos, os portos têm muitos problemas. O Brasil é um grande exportador de grãos, por exemplo, e as commodities voltaram a ficar em alta. Grãos e minério de ferro, por exemplo. Nós não temos a estrutura adequada para essa exportação. Então, eu imaginaria primeiro que nós vamos estar falando do sistema de transportes, portos, aeroportos, estradas, mas você tem gargalos no sistema elétrico, produção de energia, no petroquímico, você tem vários segmentos de base no Brasil que não estão explorados nem de perto na potencialidade que eles têm, que o país tem. Você acredita que regulação, legislação no Brasil protegeria alguns setores estratégicos, por exemplo, de truste na entrada de investidores, alguns grupos estrangeiros para investimento nesses setores? Eu acho difícil que isso ocorra hoje. Eu acho muito difícil. A proteção de mercado, eu duvido. Você proteger os ativos, você teria que proteger esses ativos da forma que são protegidos no mundo inteiro, com hedges. Eu não acredito que haja uma política de proteção de investimento que fuja ao normal. No passado, o Brasil teve modelos de crescimento, pautado em escolha de campeões, por exemplo, escolhia qual empresa, em garantias para essas empresas, que não terminou bem. Quer dizer, o resultado não foi muito bom. Eu acho que é muito mais fácil o Brasil hoje olhar para o mercado, ver o que é feito nos outros países, ver o que é feito principalmente nas economias mais abertas. Exemplos, claro, sempre são os Estados Unidos, a Coreia do Sul. Você tem economias abertas. Claro, a mão do governo em algum momento vai existir, mas uma mão muito mais leve e muito mais no sentido de arbitrar, de ser um árbitro, um espectador ativo do que efetivamente um participante decisivo, decisivo como tem sido nos últimos anos. E que regiões são mais carentes? Há um potencial para esses investimentos? Apesar da região mais carente ser a região norte e nordeste do Brasil, para todo tipo de investimento, e também tem demanda lá, evidentemente, a região mais preparada para receber primeiramente os investimentos e depois contaminar positivamente as outras regiões, é a região sudeste. Porque aqui eu já tenho um escopo maior, eu tenho um tamanho de mercado que permite as primeiras aventuras, que são também as mais arriscadas. Os investidores estrangeiros e mesmo os nacionais estão voltando a conhecer o Brasil depois de muitos anos de uma política econômica que não era muito amistosa ao investimento. Então eu acredito que nós vamos começar aqui por São Paulo, pelo Rio de Janeiro, pela região sul e sudeste. Depois a gente, em dando certo, em se viabilizando grande parte desses investimentos, o apetite para investir em regiões mais inóspitas hoje e mais carentes vai crescer também. Investimentos em infraestrutura são de longo prazo e apresentam um certo tipo de risco. Que organismos até internacionais poderiam entrar nessa história para ajudar na mitigação desses riscos? Um organismo internacional só se for em acordo com o governo brasileiro. O que pode mitigar risco é uma boa estrutura legal, quer dizer, é um arcabouço jurídico que proteja o investidor, que ele saiba que ele vai correr o risco operacional e não o risco de governo, não o risco do ativo dele ser tomado ou de uma mudança radical de tributação, por exemplo. Quer dizer, quando eu reduzo, quando eu mitigo o risco do governo interferir no resultado, o investidor topa tomar esse risco. E os instrumentos de mitigação são os instrumentos naturais de mercado. Bancos, financiamentos, UFMI eventualmente, Banco Mundial eventualmente, a depender do tipo de investimento, você tem calções que você pode projetar. Mas de forma geral, o que mitiga o risco é efetivamente um arcabouço legal que dá garantias e a pouca mudança das regras do jogo. O Brasil infelizmente muda muito as regras do jogo e isso é o que mais assusta o investidor. O BNDES nessa história? O BNDES está mudando também o seu papel. O BNDES participou muito ativamente do processo de escolha de campeões, onde ele investia quase que direcionadamente em algumas poucas empresas. Isso está mudando. O BNDES pode fazer parte? Pode, mas ele tem menos recursos. Hoje o governo, a gente tem que lembrar, o governo tem muito poucos recursos e não é razoável sangrar ou o BNDES ou através do BNDES o próprio tesouro, porque isso vai incorrer em aumento da dívida pública e pressão sobre aumento de impostos. O que a gente tem que fazer, felizmente, e já se entendeu isso, é tirar um pouco o governo dessa jogada e colocar cada vez mais o setor privado. O setor privado tem condições, tem liquidez ao redor do mundo para conseguir. Se eventualmente em algum setor, em algum investimento estratégico, o governo achar que o BNDES pode participar para ajudar, para mitigar alguns riscos ou para diluir ou dividir riscos, ele pode participar. Mas eu não acho que o BNDES tem que ser a principal estratégia de investimento no Brasil. Onde está a maior liquidez e o governo deveria centralizar mais esforços de política de comércio internacional? A maior liquidez hoje é a China. Evidentemente é a China. Tem um superávit comercial monstruoso, reservas monstruosas e apetite para investir. Agora, fazer negócio com a China nem sempre, aliás, quase nunca é fácil. Então o governo precisa estar preparado para fazer negócio. E tradicionalmente os maiores parceiros do Brasil são os Estados Unidos e a Europa, principalmente a Europa Ocidental, o que a gente chamava de Europa Ocidental. Então esses investidores são os maiores e os que têm o maior potencial. Tradicionalmente o Brasil tem mais afeição ou é mais próximo culturalmente dos Estados Unidos e da Europa do que da China, mas é difícil algum país do mundo hoje se furtar a fazer negócios com a China. Tem que estar preparado para isso. Fábio, muito obrigada por essa sua primeira participação aqui com a gente na Ducascop TV. Imagina, o prazer foi meu. Obrigado. Luciene Miranda para a Ducascop TV. Obrigado. Duc thing. www.gifascop TV.